Olá! Nesta aula estudaremos logaritmos. Mas na prática, para que servem os logaritmos? Vejamos algumas de suas aplicações. Para os químicos determinarem o tempo de desintegração de uma substância radioativa, para calcular a intensidade dos terremotos, inclusive a escala Richter é baseada em logaritmos. Na medicina também, para determinar a quantidade de determinada droga a ser ministrada no tratamento de um paciente. Além disso, é muito comum nos vestibulares, nos concursos, a gente deparar com questões que envolvam logaritmos. Por essa razão, é importante que você entenda um pouquinho melhor a utilidade desses e como utilizá-los. Vamos abordar esse tema de maneira bastante simples. E para iniciarmos a aula, vamos conhecer ou recordar o nome de cada uma das partes de uma equação logarítmica. Veja, na equação logaritmo de 16 na base 2 igual a x, o que é a base? Lembre-se, a base de uma casa é aquela parte que fica abaixo das demais. No logaritmo também, a base é a parte que está abaixo das demais. Aqui nesta equação, o número 2 é a base do logaritmo. O 16 é o logaritmando e o x é o logaritmo que a gente está procurando. Como resolver uma equação logarítmica? Lembre-se, num giro resolve-se um logaritmo. E o que que isso significa? Significa que nós vamos fazer um giro elevando a base ao logaritmo, que é igual ao logaritmando. Isso porque, nesse giro, transformamos o logaritmo em uma função exponencial. Então, feito o giro, na equação logaritmo de 16 na base 2 igual a x, teremos 2 elevado a x igual a 16. Precisamos igualar as bases e, para isso, fatoramos o 16. Então, 2 elevado a x é igual a 2 elevado à quarta potência. Cancelamos as bases, uma vez que essas são iguais, e teremos como resultado x igual a 4. Então, logaritmo de 16 na base 2 é igual a 4. Para que você entenda melhor, vamos à resolução de mais uma equação logarítmica. Calcular x na equação, logaritmo de x na base 3 igual a 4. Lembre-se, num giro resolve-se o logaritmo. Elevando 3 à quarta potência e igualando a x, teremos 81. x vale 81. Simples, não é? Qual é a base do logaritmo da equação? Logaritmo de 1,25 avos na base x igual a menos 2? 1,5 menos 2, 25 ou 1 quinto. Voltando ao lembrete, num giro resolve-se um logaritmo, teremos x elevado a menos 2 igual a 1 sobre 25, ou seja, 1,25 avos. Para que as bases fiquem iguais, fatoramos o 25 resultando em 1 sobre 5 ao quadrado. E elevando a menos 2, uma vez que, enquanto elevamos um número a um expoente negativo, teremos que inverter a base, o que era 1 sobre 5 ao quadrado passa a ser 5 ao quadrado sobre 1. Assim, os expoentes ficam iguais, o que possibilita cancelarmos. Teremos como resultado x igual a 5. Vamos a um caso particular. Calcular o logaritmo de 1.000 igual a x. Mas espera aí, não apareceu a base? Todas as vezes que a base não aparece na escrita da equação logarítmica é porque essa base é 10. Lembrando que, num giro, resolve-se um logaritmo. Logaritmo de 10 elevado a x igual a 1.000. Mas, como 1.000 é igual a 10 elevado ao cubo, com isso, cancelamos as bases por estas serem iguais e teremos como solução dessa equação x igual a 3. Isso! Isso! Já vimos como resolver uma equação logarítmica. Agora, vamos ver as condições de existência de um logaritmo. Um logaritmo só existe se o logaritmando, aqui no caso, expresso por a, for maior que zero, ou seja, positivo. Como o logaritmo é o resultado de uma potência, não há como uma potência ter um resultado negativo. Veja, supondo que a base de um determinado logaritmo seja 2, 2 elevado a quanto seria zero? Não há nenhum resultado possível. Logo, o logaritmando precisa ser maior que zero para que o logaritmo exista. Um logaritmo só existe se a base for maior que zero e diferente de 1. Caso a base de um logaritmo seja 1, essa base elevada a qualquer valor, o logaritmando seria sempre 1. Logo, não teria nenhuma utilidade prática. Por essa razão, a base deve ser diferente de 1. Propriedades operatórias dos logaritmos. Logaritmo de um produto. O logaritmo do produto de dois números positivos em uma base a, com a maior que zero e a diferente de 1, é igual à soma dos logaritmos de cada um dos números na base a. Como esses termos teóricos são um pouco complicados, vamos descomplicar com um exemplo bem simples. Se pegarmos logaritmo de 64 na base 2, teremos 2 elevado a x igual a 64. Fatoramos o 64, que resulta em 2 elevado à sexta potência, cancelamos as bases e teremos como resultado 6. Pela regra, logaritmo de 64 na base 2 é igual a logaritmo de 4 vezes 16, que também é 64 na base 2. Isso é o mesmo que a soma de logaritmo de 4 na base 2 mais logaritmo de 16 na base 2. Querem ver? Veja que logaritmo de 4 na base 2 é 2. E logaritmo de 16 na base 2 é 2 elevado a x igual a 16. Assim, fatoramos de 16 e teremos 2 elevado à quarta potência. Cancelando as bases, teremos logaritmo de 16 na base 2 igual a 4. Se somarmos 2 mais 4, encontraremos 6, como no logaritmo escrito na forma inicial. Com isso, confirma a nossa propriedade. logaritmo de 1 quociente. O logaritmo do quociente de dois números positivos em uma base A, com A maior que zero e A diferente de 1, é igual à diferença dos logaritmos de cada um desses números na base A. Descomplicando. Vamos a um exemplo do que torna essa afirmação simples. Supondo o logaritmo de 81 sobre 3 na base 3, ele será igual ao logaritmo de 81 na base 3 menos o logaritmo de 3 na base 3. Observe que logaritmo de 81 sobre 3 na base 3 é o mesmo que logaritmo de 27 na base 3. Resolvendo esse logaritmo, teremos 3 elevado a x igual a 27. 3 elevado a x igual a 3 elevado ao cubo. Cancelamos as bases e teremos x igual a 3. No segundo membro da equação, temos logaritmo de 81 na base 3. 3 elevado a x igual a 81. 3 elevado a x igual a 3 elevado a 4. Cancelamos as bases e teremos x igual a 4. Logaritmo de 3 na base 3. 3 elevado a x. cancelando as bases, teremos x igual a 1. 3 é igual a 4 menos 1, confirmando a propriedade em questão. Logaritmo de uma potência. O logaritmo de uma potência em uma base A, com A maior que zero e A diferente de 1, é igual ao produto do expoente da potência pelo logaritmo da base da potência. O que significa isso? Vamos exemplificar para tornar essa propriedade mais simples. Logaritmo de 4 elevado ao cubo na base 2, a gente diz que o expoente escorrega. Assim, teremos 3 vezes o logaritmo de 4 na base 2. Observe que resolvendo o primeiro membro da equação, teremos logaritmo de 64 na base 2, uma vez que 4 elevado ao cubo é 64. Assim, 2 elevado a x é igual a 64. Fatoramos o 64 e teremos 2 elevado a x igual a 2 elevado a sexta. Cancelamos as bases porque são iguais e teremos como resultado 6. No segundo membro da equação, depois da igualdade, teremos 3 logaritmo de 4 na base 2. Como logaritmo de 4 na base 2 é 2, assim teremos 3 vezes 2 igual a 6, o mesmo valor do primeiro membro da equação, confirmando assim a propriedade em questão. Mudança de base. Para mudar a base de um logaritmo, dividimos o log do logaritmando pelo log da base numa nova base. Veja. Atividade de fixação. Mudar para 3 a base do logaritmo de 25 na base 7. Utilizando a regra para mudança de bases de logaritmos, teremos logaritmo de 25 na base 7 igual logaritmo de 25 na base 3 sobre logaritmo de 7 na base 3. Espero que você tenha entendido um pouco mais sobre as equações logarítmicas e que isso possa ajudar nos seus estudos. zweito à t 반 t t t t t Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma